Marca aquele ritmozinho safado pra mim, vai Joga na pancada Bora Vai Puxa o meu batera Vai Vai Se marca é bom, viu Diferente Depois de 13 anos ela ressurge das cinzas Gordinho, tu marca aí, amor, eu vou embora É contigo, eu conto você Eu ou você Posso ir? Um Dois Ró De Bala Vai 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 Olha a chuva, recinto Olha a regra da banda do Henry Freitas Olha a regra da banda do Henry Freitas Olha a regra da banda do Henry Freitas Agora eu vou te pegar de jeito, te levar pro meu apê Te fazer ruim, fica até o dia E é bom, viu Esse pique é muito bom E é fácil de aprender Atenção meninas, devagar que o alumínio tá aí Vai Agora e fica Vem E fica E fica E fica E fica na chuva Vem boladinho Agora e Dugu, dugu E fica E fica E fica Olha o sonho dos caras E fica Olha o sonho dos caras E fica Eu não vou falar isso Olha que o dia Vai ser que era o Luca Bess O dia de fazer o Ipica até hoje Olha esse Ipica é muito bom E é fácil de aprender Jaulinho, comece o negócio aí, Jaulinho Ipeng, Ipeng, Ipeng Vai aí Agora, Ipica Cadê o Fofão, hein? Se eu me contar, você não acredita MC Fofão, campeão da campanha Vai, vai, vai Chama Vale o que mais Amor Tutute Ai, meu Deus Não, não, não Meu Deus